Amigos e amigas da Lava TV, que é o Lava 14. O telespectador acompanha essas imagens que com certeza vai chamar a atenção de todos nós. É um vulcão na Indonésia. Aí a lua cheia, uma lua belíssima. Mas o que chama a atenção mesmo são essas larvas telespectador do vulcão. Elas que emitem uma luz azul florescente. Vem chamando a atenção de todos. Realmente impressionante essas imagens. Olha a beleza da imagem. Isso é a Lava do vulcão. Aí outras imagens. Aí é o azul que tem tons amarelados com vermelho. É realmente fantástico o espetáculo da natureza. Aí o telespectador acompanha o que vê a explicação dos cientistas. Segundo eles, por causa do enxofre, ele em alta temperatura, ele produz um gás. E a queima dá esse colorido azulado que realmente parece uma pintura de um quadro. A gente acompanha o que é o espetáculo da natureza que sempre surpreende a todos nós. Vamos acompanhar mais uma vez essas imagens em que o vulcão lança para fora lavas azuis. É realmente muito belo essas imagens. A gente tem também não corre o que ajuda. Vamos lá! Vamos lá! Olha só! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.